Música 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 Henrique, T. R. K.V. S.M. Brasil Brasil Brasil! Brasil! Um mil pari-astronautos vem de Palma Luna, Infinity Viz DJ e Ben 10, exatamente tinha gente, eu sempre sempre a frente do tempo, né? Porque tinha gente que falava, pô Gal, mas por que você apresenta o time a cada mapa se é sempre o mesmo? O Fênix, ele foi acho que ele foi, ele tá treinando, ele tá fazendo flexão Ele falou que ia voltar, não voltou mais É, ele foi, aí bateu o pré-treino aí ele precisa pular a corda, rapidinho Nossa, Palma Luna, cara Cara, o Léo já com 20 olha isso, mano, podia estar com 100 né? Nossa, quem foi, na verdade foi outro Meu pai amado Já pode chamar o BT aí e abrir a porta pra ele, viu? Nossa, cara Você vai tirar a Zika e vai ter o que comer de noite Né? Você que deve dar Eu não, mas... Pra mim, se o time abrir a 0, acaba 6 a 7, né? Com toda a certeza do mundo Dois pro bomb, velho Toma, toma os dois então Isso aí, eu sei zoar É o que eu falo, Gal, se os cara tivesse um cara Assisti na nossa transmissão ontem Olha o VC Nossa, velho E aí... ai Palma Luna é um bom AW, velho Ele é, ele é, ele é, ó Vacilou, ele derruba, sem maldade Mas olha o Léo cortando ele, ó O Léo é melhor que... O Léo fortíssimo, Léo Cara, que que o Léo tá jogando hoje, velho Meu amigo... É só que o Léo não joga mesmo, você lembra? Não lembro, quem o chat lembra? O chat vai lembrar Deve ser uma Vertigo Eu acho que é Vertigo, não é? É, Vertigo, né? Vertigo, graças a Deus então não teve Vertigo hoje, né? Porque o Léo tá jogando Porque o Léo veio pra game E ó o Léo, ó o Léo, falou! Ó o Léo Ué Meu amigo Então toma Cara Ele acabou de falar Por que não joga os 6 players e bota o Léo e o TRK O mouse 1 no mouse 1 Um teclado fazendo assim Léo underline P Léo Trunks Aí ó Aí E aí? Cara Tem uns vídeos de conteúdo que eles fazem isso, não tem? Já tem uns vídeos assim, velho Ah, já tive que fazer muitos É, então E falo mais, inclusive tive que fazer uns assim Literalmente antes de jogar o campeonato Olha aí Tem uns Tem uns que já Eu tava preparando pro campeonato Eu tenho que fazer um vídeo lá Jogando um 2x2 Você no mouse Tem uns que é Você venda um, né? É questão de errar, né? E se a comida estiver ruim em mim e você estiver com fome Você repete mesmo assim ou não? Dependendo do dia tem que repetir mesmo Calma Não DJ Não DJ Nossa E o KN não faz a menor ideia Eles estão num ângulo que ninguém se vê Nem se escutam O KN Ele conseguiu trocar pra cá O que é muito bom pra ele Ele nem pegou a C4 ainda Ele desmocou dentro do bom base Ó Nossa 3x4 Velho Eu tava olhando a AW dele e tava 10 barra 30 Ele deu um tiro Matou o cara e a AW continuou 10 barra 30 Não, não Tô falando Você já viu isso acontecer alguma vez? Você já viu isso acontecer alguma vez? Ah, bugou a HUD Então tu tá maluco do demônio da areia Bugou a HUD do jogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Se tá 10 a 0 Vira 9 a 6 Olha lá, velho Até o animalzinho mais puro sabe, velho A inferno ela é duríssima, cara Nossa Se o Henrique não mata a C4 O KNG é de graça Ninguém anti-flash Puta que pariu aí Aí isso me dá medo Ó Então toma Então toma E aí a B é nossa Passa o bombe Passa o bombe, Marreco Cara, essa B aí tá uma uva, viu, velho Uma uva Sem semente ainda Nossa, é boa, né Nossa, é aquela docinha sem semente, né Como é que chama essa uva sem semente? É, uva sem semente A arma ela vai chacoalhando diferente quando o spray não pega legal, velho Não, assim E detalhe, você tá atirando sabendo que vai pinar, tá ligado? Isso que é duíço, Infini Não vê nada Olha aí Olha aí Olha aí Tem dois de costas, viu, amigo? Se dá durante o melhor caixão Olha a P250 que eu te falei Olha a P250 que eu te falei E aí, Fer? Eu não quero saber se tá 10x0 Por quê? Então toma Confia Não basta acertar 3x12 Confia, confia Confia Você quer se mexer, velho Confia, confia Vai ser um espeto Confia Toma 9 de ADR Ele tá Tá 3 de todos, cara Não, mas eu acho que o ADR bugou, velho Acho que o ADR de todo mundo bugou Porque o server é da ECE É Mas o frag não 3 de 13 sim Olha Deixa eu botar um molotope Pra ficar quentinho Toma Tá frio? Fica quentinho, velho Cara, o pessoal tem muita calma pra se apagar nesses molotopes, velho Nossa, o Infini ainda pegou aqui Que isso, Infini? Deixa eu pausar o meu aqui Ele tá 17 E 17 Esse pistol também dá retake Esse pistol já foi, mano É, esse pistol não dá pra dar retake aqui, não, velho Não dá Aqui não dá retake, não Nem vem, nem vem Guarda 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 Vai guardar Arrum Desnele Lo.... Nossa Senhora É verdade Levou Já tinha vendido Boa, Kayne Não Nós Os caras tomaram o Hs, velho Que vai ter até o quê Por que theirs parece barato que nem dá falsa sensação de dead life Nossa ele ainda conseguiu palmalone ele é lixeiro o bicho conseguiu ser beleza beleza nossa não saiu o tiro Nossa e nem trolado divertido Nossa essa molotov no telhado o caramelo a molotov que não caiu no batatinha deu tempo deu tempo do ave suave e olha cara que a gente já falou para ele sair não é que ele falou não relaxa 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 vai tomar um barato agora pelo visto hein caro nossa molotov no pé estão esperando ele sair aqui e nossa ele rasgou o cara mas morreu velho Beleza Henrique que é isso cara que é isso mano eu ia falar que ele ia jogar sem que é matar o cara no sono né nossa já já chamou ó caramba tudo xuxa beleza voltava o cara o cara meu Deus do céu guardou velho guardou guardou meu Deus não é por nada não os caras já tava desacreditado algum arrombado que eu chamo a molotov sim filho da a beleza vem 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 é isso ele sabe né velho sabe que é gente velho os cara tem é muito aguçado mal muito bom então velho muito bom então aqui ele sabe e agora eu quero deixar o nome correAAAA valeman este que eu tenho aqui se ficar corre Hum vêullen e semestre velho tem feito um bye mim ele sério e voltaram para B e a B é drama porque é dois não é a posição que a gente já falou que é dura 2 para dentro do bombe é ou vai ou racha não tem meio termo velho ou vai ou é rip é vai ou é a equipe e ó beleza beleza vai ser beleza porra Bora Léo Opa só só ganha tempo Léo só ganha tempo só ganha tempo só ganha tempo queima inteiro Marreco acabou 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 acabou